Olá, emocionautas do programa A Emoção Solta no Ar. É, olha aqui, bolo de tapioca com uma empada doce com chocolate. Então, Toninho, você que tá aí com água na boca, venha, tá? Porque senão vai acabar, tá? Vai acabar. Depois você não vem puxar minha orelha aí, os emocionautas também vão ficar babando aí, ó. Viu? Agora eu vou fazer igual na Maria Braga faz. Vou passar por baixo do... da mesa e... Hum... Pera aí. Olha. Olha. Hum... 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 Hum...